A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vou começar quando tu queres começar? Tá, tá Vai, eu estou a fazer o teu intro Vamos, postes Olá Olha, a gente vai fazer um perform que não podes falar Vai, vai, começa Vamos fazer uma imagem Qual prank Qual prank? Vamos pegar Tu tens de olhar para ali Tu tens de olhar para aqui Tu tens de falar com eles Vamos começar de novo, depois a gente corta essa parte Não, mas isto tem que estar mais para trás Se não, quase não me apanho Está de novo? Sim, vai, dá-lhe a intro Olá, vamos aqui por mais um guinho Vamos fazer uma call prank Cada um vai seguir quatro palavras nas folhas e depois as minhas palavras são para ela e as elas são para mim Está bem? Galinha Nessa Se pode vir Achei Achei Pega Achei 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 Não, não posso, não posso. Esta é aquela parte do vídeo onde corta. Já está? Aqui está! Vamos fazer pela autora ver quem é que sai primeiro. Quem me perdi, liga primeiro. Está bem? 1, 2, 3. Se eu me perdi, liga primeiro. Está bem? 1, 2, 3. Vou ligar para a minha mãe para ver se ela ainda está acordada. Vais mostrando as imagens para a liga e para mim. É para eu ver. Malena, não podes fazer barulho? Vai! Não, não. Não, não. Toma, então. Estás boa? Eu estou, então. Epá, tu nem sabes o que é que aconteceu. Agora aqui na rua houve aí um assalto. Estava a ameaçar as pessoas e tudo. Estava a quê? Estava a ameaçar as pessoas e tudo. A sério? Não. Eu acho que roubaram o doit da dinheira ali no café. Ehhh. Ehhhh. Eu ia passar porque a gente foi jantar fora e eu ia passar. A minha sorte é que não tinha relógio. Senão também tinha sido roubado. Mas roubaram tanta coisa? A mim não porque eu fugi, porque na cima estava com a mala do computador. Fugi. E aí, não me roubaram nada. Mas foram atrás de mim? Foram, eles viram-me, só que depois eu corri para dentro do prédio, fechei a porta, o elevador acima estava lá em baixo e eu subi logo para casa. Foda-se. Mas quem eram os gajos? Não sei. Mas eram muitos? Eram dois. Acho que eram os gigantes que moram aqui ao nosso lado, no prédio ao lado. Foda-se, querido. Está bem? Está bem, eu já te vi, está bem? Vá, espera aí. Vá, até já, até já. Foi bem feita ou não? Vá, e tu vai ligar a quem? A Janira. Janira? Agora a Melanie vai ligar a Janira. Ah, tu não gostarás de fazer burro. Tu não vais para a cama. Não o quê? Não o quão tem? Não, não. Não, não. Não, 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 não Não, não Não, não Tu Tu Sou eu, sabes Sou o quê? Sou eu Sou o quê? Melanie Ah, eu sou Na tua... não A minha casa Estás em casa? Estás em casa? É Não, sabe? Não, sabe? Não, sabe? Agora sim Eu ouvi uma coisa com o teu cu Pessoal E Isso E Apera Boa Apera E aí e aí E aí e aí e aí A gente estava aqui a fazer uma cena, a gente já te liga, tá bem? Até já, até já. Bem, como viram quem ganhou, fui eu, Camela e o teu barri, tá bem? Tchau! 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 Tchau!